É HORA DO DUELO! Vamos lá para os campos da justiça! Para os decks da justiça! Desafiado, eu já escolhi o meu deck, vai ser o meu deck de deck, que vai ser um deck que vai estourar todos os decks, porque o Xamã King, ele vai vencer! Então, eu não estava falando nada até agora, porque eu estava sem o Aldacite ligado, mas agora estou falando! Fala galera! Linker aqui, mais uma vez, para mais uma jogagem na Natura com o Gadozin! Eeeeeeeee? Não vou gritar aí, tanto! Gadozin na área, sejam bem vindos galera! Vamos começar essa bagaça, eu estou sem fôlego para gritar meu Wii hoje! Sim, está de noite Regra do silêncio Na noturno, não sei Depois das 10 não pode fazer ruído Aqui são 9 e 17, então eu posso Aqui são 11 Não, são 10 e 17 aqui Aqui são 21 e 17, então eu posso fazer Por mais 43 minutos Eu posso gritar aí seguido por 43 minutos Mas eu sei que eu não tenho fôlego pra isso, então eu não vou conseguir Ok, então Estou preparando-me mentalmente Já me preparei mentalmente, estou largando Um barrão O Atahel, cara Comecei Como a minha internet é maravilhosa Eu ainda estou escolhendo Escolhi China Broadmoor China Broadmoor Contra a Trau E comece isso Opa Gostei das cartas que eu peguei Mas sabe o que eu comecei assim, daquele jeito, sabe Que eu não vou dizer Que eu não vou dizer qual é pra não dar surpresas Aham Eu só vou aumentar aqui O som Por quê? Então é o fim do turno Porque eu não tenho nada Porque eu não tenho nada 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 Não tenho nada O jogo vai estar um pouquinho lagado, viu gente Não posso fazer nada quanto a isso Me diz É, a gente vai ter que sentar e chorar em relação a isso Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma partida única Melhor de três, melhor de cinco, melhor de sete Uma só, né? Porque as partidas de Hearthstone são meio longuinhas às vezes Depende muito, cara Depende de... Você ter pego uma mão bosta, assim Igual, tipo a minha Não Tá, que venha Você tem a moeda Eu não tenho a moeda Tá vendo? Olha que merda Então, você vai descobrir logo O meu jeito de jogar Eu não tenho a moeda Eu não sei por que eu não tenho a moeda na minha conta Entendi, não Não, cara A moeda é dada A moeda é dada pro jogador que sai depois Ah, é verdade, né? Uhum Tá bom, eu vou jogar essa aqui Vejamos como o G2 vai lidar com o meu exército Eu jogo bem na defensiva, cara Só falando Cara, eu já me dei muito mal jogando na defensiva Eu comecei a tomar uma atitude muito ofensiva Eu jogo só batendo, sem parar Você é do louco, né? Dos brutos loucos Sim, eu vou jogar batendo, cara Mete bronca aí, senhor Limpando a mesa e atacando sempre que possível Esse é o jeito do Linker jogar O jeito feroz O jeito brutal e feroz já não tirou um de vida Então, aumenta mais o som dessa porcaria Vou fazer que nem no Mario World aqui Não sei se já lançou Fica só mexendo no som toda hora Enfim Então, você também joga com os Murlocs Exato, meu, João Odeia essa magia Não, Hadouken Odeia essa magia Passei a vez, Patrícia Ok, como eu vou jogar agora Eu vou jogar com essa carta aqui E vou... Você joga com as máquinas também, né? Jogue Estou manjando essa estratégia aí Estou só manjando Vamos lá E eu não vou garantir que você faça-me dano Fazer isso aqui Olha só Deu provocar nele, hein? Olha só que beleza Vamos ver o que sairá disto Espero que venha coisa boa Espero que venha a TechPix Mano, eu não gosto de imagem espelhada Ela vai me dar problema ainda Ai, ai, mas vamos lá Vamos nessa Hum, filho da mãe A realidade tem que ser com esse aqui Hadouken Hadouken E... Shoryuk Esse aqui Tome ele E por último E no menos importante Hadouken E essa foi a minha rodada, eu acho Ok Não sei porque você fez isso Mas tudo bem É porque eu queria te dar dano direto Ok Pra... 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 Pra poder jogar e fazer 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 Né, porque É assim que eu jogo Bem Quando eu puder dar Sempre quando eu puder dar dano no adversário Eu dou dano no adversário Ah, então você também é um pouco não ofensiva Meu jovem manseiro É, meu amigo Mas às vezes o maior O melhor ataque é a defesa A melhor defesa é o ataque Tem isso Vamos usar mais a minha cura ancestral Eu tô desperdiçando minhas curas ancestrais Eu sei disso Isso é bom Isso é bom pra... Isso é tão bom pra mim, cara Que você não tá nem ligado Cara, é que eu tô protegendo muito O meu gira-gira aqui O meu gira-gira E ele pode atacar duas vezes? Que... Pagata é essa Sim, por isso que eu tô protegendo ele Ah, mas é um caboré mesmo, hein? Você? Por que você acha que eu tô protegendo tanto essa carta? Uhum Os telespectadores aí estão vendo Que eu tenho disponível Agora a coisa muda um pouquinho de figura, né? A coisa muda um pouquinho de figura Então, Hadouken Hadouken! E pra aproveitar Eu tiro você da jogada Só que essa carta também sai Então não é tão perfeito E... 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 That's it That's it! Muito bem It's my turn Let's fucking go Tome meu! Não sei o nome desse cara Guarda da Angra do Butim Caramba! Ele dá... É, ele tem que provocar Esse é o... Esse é o fato fatoso E ele tem vida alta e ataque alta Esse cara é chato Por isso que eu gosto dele Esse é o fato fatoso dele Que... Ele tem que provocar É, sua carta meia chato Mestre escudeiro de serinho Eu não gosto desse cara Ele tem vida muito alta 3 2 1 Hadouken! Polimorfia! Polimorfia! Sabia que você é polimorfia Eu adorava usar essa carta A duque de ovelha Na sua carosca Mas eu tenho uma parecida Sabia? Pou! Vamos lá Ok Eu pelo menos Não sei que eu não vou fazer Feio nessa partida Porque eu tenho lá As minhas estratégias Muito bem Vamos ver se eu faço Uma coisa decente aqui Vamos fazer isso Você vai fazer uma coisa De... Elemental! Tudo de Fuego! Eita paulasqueira Pá! Com mais um ataque Vai ovelinha! A ovelha! Vai meu burlok! Eu amo os burloks Agora que vem os bichos grandes Agora que eu não gosto Pou! Ah, e polimorfia Quer ver? Não! Bola de fogo Bola de fogo Mais conhecida como Hadouken! É, mas ainda assim Ah, você usa o líder do raid Eu já deixei de usar essa carta Eu tenho outras estratégias Ela é da boa Ela é da boa Oh, amizade! Oh, amizade! Como eu acho essa carta uma delícia Ai não, campeão do vento bravo já! Que... Como é essa? Essa carta é uma delícia! Olha que... Que lazária, velho Pelo poder de vento bravo! Só que você também tem uma polimorfia guardada ainda Eu tenho certeza que você tem Na realidade, eu não sei Na realidade, sou eu! Tiririca! Ok Então, vai fazer o quê? Acerta bem forte Você vai levar dano Tudo bem Acerta bem rápido E bem forte Quanto mais dano Andando nesse putão Mete, ó Então Agora que seria útil Eu ter a minha cura ancestral Que eu gastei Sim Que você gastou todas Eu sou muito feliz por isso Puta que... Mas eu ainda... Pô, que parte da arena, velho! E tem mais Eu tenho mais murlocs Eu adoro jogar de murloc Eu já disse que eu adoro jogar de murloc? Já Muitas vezes, né? Só nessa partida umas... Três ou quatro Eu ainda tenho um monte deles no meu deck Eu adoro usá-los Pelo menos eu tenho um aqui, hein? Os putões estão abertos O que já me dá... Pode dar ainda também O que já me dá alguma coisa, né? Né? É, só tem uma coisa, né? O meu é mais forte Poxa Eu sei o que eu vou fazendo Eu sei, Matheus Sim, olha só Nossa, cara, eu sei que... Eu já sei que você tá com alguma carta Que vai me ferrar bonita, né? Sim Sim E só completou a jogada Legal Muito bem Vamos então com... Vamos lá no meu... O oráculo escamadroz Eita, os murlocs com mais um de ataque Interessante Agora a gente joga com... Guerreiro Gez... Guerreiro Geo-Razu Guerreiro Geo-Razu, né? FURIA-DE-SANGUE Puta que pariu, velho Aí eu acho que eu morri Agora o meu murloc Ataca Pá Eu amo jogar de murloc, cara Ele já disse isso Eu perdi, né? Ainda não Se eu tivesse o Furo dos Ventos guardado Porque eu uso o Furo dos Ventos também Você teria morrido Caralho, velho Que apelança sem tamanho, velho Mano, eu não tenho cartas muito fortes Mas eu gosto muito de aumentar o ataque delas Eu percebi É assim que eu... E eu tô mostrando todo o meu jogo Tudo que eu... Todas as minhas estratégias nesse vídeo Olha que coisa linda Polimorfia Tenho certeza Não, na realidade... Ou é bola de fogo É bola de fogo Ha! Sabia Uma bolinha de fogo de leves aí É, mas mesmo assim não vai ser suficiente, eu acho Eu acho, né? Se depender da minha próxima carta Se depender da minha próxima carta... Oh, amizade! Pica meu bosta dele! Meu Deus do céu Caralho, velho Saúde essas porra desses burlocks, velho 24, 9, 6, 15 Mas... Eu amo burlocks Morri, gente Ainda não Desculpa, eu dei o meu melhor Ah não, tô com dano de vida ainda Coração das cartas, eu acredito em você Se tiver uma explosão arcana aí Explosão arcana, quer ver? Explosão arcana? Que nada Um líder do raid, velho Que coração das cartas maravilhoso, hein? Que coração das cartas de merda que eu tenho Eu vou botar É, eu já perdi, né? Então, tudo bem, sente e chora Sente e chora... Você tem que atacar a minha otota, hein? Haha Por isso que eu... Outro motivo pelo qual eu gosto do xamã Tá vendo? Essa porra é o peito E tu não admite Vou dar uma bolinha de fogo Só pela zoeira Tá, eu disse que eu... O melhor tipo de morte Eu disse que eu... Eu queria... Não queria perder feio E eu perco feio É, sempre assim, cara O melhor tipo de morte É aquela que ocorre lentamente Ó o primo da ovelha aí Ai, acaba logo com isso Calma A morte tem que ser dolorosa A morte tem que ser dolorosa porra nenhuma A morte tem que ser morrida, vai E eu vou usar justamente o Murloc Vai, eu... Vá, líder guerreiro Murloc Tchau, Jaino Vá GG, cara Jogou bem Jogou muito bem É, só que essa estratégia não ganha dos outros Do online Porque online é muito difícil Foi rápido, só mais uma É porque o povo é tryhard, né? Ah, bora Já que você me onou nessa primeira partida Não tem problema Gadozen merece mais uma Certo, então agora eu vou com o meu deck de caçador Ah, isso também conta a vitória pra mim, é verdade, isso é bom Sempre A parte da minha esposa sempre conta a vitória Muito bem, eu sei que eu uso meu deck de mago, cara Eu sei que eu uso meu deck de mago, cara Você não... Eu gosto... Mano, eu me acostumei muito com o deck de chama Você não acreditou em mim quando eu disse que a partir de eu ser rápida Meu deck de mago leva 17, o meu de mago leva 19, faz tempo que não ouça meu deck de mago Vamos lá, vai Você tá só me counterando, né, cara? Não, cara, é que sei lá, eu sempre usei meu deck de... Eu larguei de mão os magos e fui pro lado do xamã e gostei muito Mas... Vamos jogar, vamos lembrar Deixa eu ver como que era meu deck de mago Eu peguei os primeiros que tinha na minha frente aqui e comecei a jogar Bem, eu ainda tô entrando na partida Ô, PCzinho bom Ai, que delícia Contra Hexar, no caçador Ai, me dá uma carta boa aí, né? Me dá uma carta legal Eu tenho você, legal Tá, é boa Vamos lá Só que eu queria que você ainda depois, eu gosto da moeda Olha só que bosta Tá, ó Uma bosta Minha mão tá assim, ó Uma bela de uma bosta Tá, eu vou guardar essa carta Se bem que o meu estilo de jogo não é esse Meu estilo de jogo é pra frente, pra frente, pra frente, né? Mas tudo bem Passei a vez Que genial Muito bem, tô com dois de mana agora Ô, legal Vou fazer isso aqui Míssele arcano, velho Que beleza Até que o meu deck não era tão ruim Alguém chamou o mandingueiro O mandingueiro? Ô, amizade É, eu chamei o mandingueiro pra sentar uma bota em você Chama o meu mandingueiro Vou ali tacar meu cajado Ô Tira o turn É alguma coisa É alguma coisa, né, jovem? É alguma coisa No próximo turno tem algo preparado Tem sempre algo preparado, cara Qual é? Tá roubando Olha só Ah, não, caramba Ele não é que nem a voz dos ventos Ah, fiz besteira Ah, que bom Fico feliz Tipo, esse cara aqui Ele tem habilidade de fúria dos ventos É diferente O voz dos ventos Ele concede fúria dos ventos pra outra E eu concedi fúria dos ventos pro meu Meu mandingueiro E fazer mais dois de dano Mas eu não fui bem sucedido nisso É, agora você tá com três de mana Eu tenho aqui Ó, eu não lembrava que eu tinha essas cartas, cara Tem umas cartas legais aqui Eu bem que podia ter a moeda Ah A moeda A moeda Aqui está a moeda Eu bem que podia colocar uma intro de Yu-Gi-Oh nisso aqui Isso, tão legal Ah A duque, meu jovem Odeio esses caras Grande Velofério cinzento Pra salvar minha pátria Eu odeio feras, cara Feras chatas Mas tudo bem Pode chamar o turno aqui Caçador é das feras, né, jovem O que que eu posso fazer, né Abra suas asas Dá uma, chega Não, cara Não, mais, gente Me leve com você Seta de gelo Ah, velho E eu tenho mais uma coisinha guardada Ó Eu caltero Eu caltero Lembra desse feitiço? Eu caltero E ainda tomo 4 de dano na ideia, né Não, 6 6? Por quê? Ele tem fira dos ventos Ah, cacete, viu, mano Puta merda Caraca Minhas partidas online nunca foram tão fáceis Sem ofensa Mas eu apanho pra caramba no online Você pega eu Que num jogo faz tempo Jogo faz tempo, velho Por que você jogou essa carta primeiro Porque eu não tinha outra carta Segurar ela, então Tô falando, cara Meu deck tá uma bosta Ah, certo Eu vou jogar essa carta aqui Eu manjo das magias Eu manjo das magias E agora vamos lançar Impacto Igneo Chocabum Você podia ter me dado dano direto, né Pra você dar 7 de dano Cara, você tem uma criatura com 4 de dano Eu prefiro matar ela E jogar meu chamão 4 de dano é sempre perigoso E ele adiciona poder a feras, cara A russa é a minha situação, viu O único problema é que eu tô com poucas cartas Então É sempre assim Eu vou jogando tudo Vou ficando na frente Daí o cara Dá umas 2 cartas Que vira a mesa E eu tô sem cartas Pra poder contra-atacar É sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima É sempre assim Ok Outima 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 Em cima Beleza Vamos ver que carta vem agora Nossa Que combinação de lixa Mas não vai funcionar Ah, tudo bem Vai Vem Sabe O Nosso amigo Mandigueiro Mandigueiro Ele tem uma certa habilidade Ele aumenta o poder mágico Das minhas cartas Dos meus feitiços Ou seja Bola de fogo Com 7 de dano Justo Muito justo Com quem acabou De começar a jogar o jogo E agora Vamos usar o impacto ígneo E vou me livrar Do meu querido amigo É Furia dos ventos aqui Pronto Assim eu me livro Dessa fera chata E no próximo turno Que Quem sabe Eu não ganho Quem sabe É verdade O Matheus falou a verdade Eu podia ter atacado Com o meu É Mago de Dalaran Daí eu teria garantido A vitória Mas eu fiz besteira E agora eu posso perder A não ser Que você use Isso E o tiro firme Olha só Você fez um dano legal Pode-se dizer Que você conseguiu fazer Um dano legal Em mim Só que você tem que Passar pelas minhas Guerreiras do espelho Sim Que é o que eu vou fazer Será? Eu espero Você estava perdido Desde a primeira carta Em que jogou Meu caro amigo Agora basta Puxar minha próxima carta E seus pontos de vida Chegarão ao fim Primeiro Eu invoco Apenas foi a brincadeira Porque esse jogo Já está vencido O portal Instável Eu gosto dessa carta Portal Instável Eu ganhei ela E olha só Eu ganhei uma Escudeira Argênica Eu posso jogar ela Escudeira Argênica E ela tem Escudo Divino Mas isso não me presta Para nada O que eu quero fazer É usar a minha outra Bola de Fogo Que eu tenho guardada Que tem um bônus De ataque Então Vamos ser 7 E O meu querido mago Que tem um único Ponto de ataque Irá exterminar você Justo GG Tá E o Linker Vem ser mais um Parabéns Parabéns Você jogou muito bem Obrigado Você também jogou muito bem Bem mal Não Que isso É que você não Tinha cartas boas Tem vezes Que a gente realmente Pega um deck Um começo muito ruim Os dois Foi uma bosta No começo Cara Eu não lembro Como o deck de mago Estava tão bom Mas ainda preferia deixar Porque você me pegou No mal dia Hoje está dando Tudo errado para mim Enfim Com as contas Está 2 para o visitante 1 para o linker Consegui fazer um ponto Mas é isso Pessoas Agora eu entendi Por que ele me chamou Para poder jogar Nada a ver Para ver se ele se recuperava Safadinho Estou de olho em você Enfim E aí Gadoss Dê suas últimas palavras A derrota Ela tem um sabor De vitória Quando você se vinga Mas a vingança Nunca é plena Matalma e veneno Então eu fico Num dilema E aí é tudo E aí é isso Que eu tenho a dizer Delas e sábias palavras Então é isso pessoal Aqui é o Linker Eu vou ficando por aqui E tchau Esse foi mais um jogatina aleatória Que é a nossa Ilustre presença Do nosso amigo Gadoss Tchau gente Tchau